Bora começar com boa noite hoje, cabelo de mola. Os povos já sabem que ele é o nosso dragão, é o nosso macarito. Mas por quê? Ah, meu, que os processos de praticar a pouco tocaram em algum tipo de emoção. Hum, é um negócio de uma encrenca, né? Tá bem, como a senhora quiser. Boa noite. Boa noite. Está começando agora mais um jornal As Molas do Brasil. O preço da gasolina continua a diminuir e os dezão voltam a reinar nos postos de combustíveis. O população brasileira organiza aí uma festa, uma comemorar o exato momento que dezão dá pra colocar dois litros de gasolina. Fogos de artifícios e contagem regressiva serão comandados por William Bonner amanhã no Jornal Onge. Vendas de traje de gala de Sparrow, David, o aumento da população que quer ir pra esse evento. A voz recorte de bilheteria do filme A Bela e a Fera, a procura por rosas vermelhas tem aumento gigante. E produtores de café cogitam mudar de rama. Mentira. Verdade. E corre o risco ainda, né, do café ficar mais caro, já que a produção vai diminuir. Ah, não, não tô falando disso não, cabelo de mola. Tô falando do filme. Eu não sabia que tinha medido esse tanto de ingresso, não. Hum, a senhora gosta, é? Não, mulher. Eu tava lá no dia que... Ô, meu Deus. No dia que o pai da menina pegou a espiga de mim, que a fera tava esperando madurecer, o modo faz um cuscuz pisar no pilão. Ela, fera e cuscuz. Sim, a Bela e a Fera é do Nordeste, sabe ou não? É um filme da Disney do momento. Estrangeiro. Sabe o que é isso? Que nada, cabelo de mola. Eu só não falo a verdade, porque o povo nem aguenta a emoção de saber que a história da Bela e a Fera se passa no Nordeste. É o que, meu namazinho? Sossega a lenda que hoje eu quero prosar com as vozes da minha mente. Então entre em reunião aí com os contos de fato dos seus delírios, criatura. Ah, tudo bem. Eu tava passeando lá pra Asma do Cambaietó com o meu amigo Juvencim das Canelas Fina e Julinho Walt Disney da barragem da... Dona Ben, a senhora vai colocar o Walt Disney no meio dessa história mesmo? E não pode não, é? Pode, vai. Eu só tenho certeza que depois do processo que a senhora vai tomar, nem vendendo todos os carões da espiga de milho por um milhão de dólares, a senhora vai escapar de contar as próximas histórias pras paredes do calabouço lá do navio do Jack Sparrow e dos Piratas do Caribe. Dona Ben, vai orar pelo amor de Deus, porque a fertilidade da mente e da cabeça da senhora só pode ser obra de algum extraterrestre que queria desafiar a paciência humana. Nosso cabelo de moto tem um jeito diferente, elogiado, velho. São seus ouvidos. Posso continuar contando a história da bela e a fera? Não. Mulher, o espírito da fera te possuiu, foi? Vem cá, a senhora tá perdendo o nosso perigo, né? E você ia fazer alguma coisa comigo, cabelo de moto? Ia. Dona Benzinho, a maior contadora de histórias do Nordeste Brasileiro, desaparece num passe de mágica. Testemunha relata a arquivo enquanto teve trânsito, jogou ela na garopa da bicicleta e levou pra dentro do pérola negra que tava atracado lá dos afluentes do Rio São Francisco. Capitão Jack Sparrow pede três moluscos empanados e um litro de caldo de cana vencido para ajudar no resgate. Cabelo de molo oferece o drol para ajudar a atrapalhar as bruscas. Dona Benzinho se cansa de esperar pelo resgate e dorma a fera do mar contando as ofensas das músicas de Chirinho. Segundo os tubarões e os golfinhos, fera do mar teve seu coração partido por Rita e ainda não superou a separação. Dona Benzinho aprende a voar e sua volta pra casa de um efeito nacional. Os céus de toda América Latina são iluminados por fogos de artifícios. Cabelo de molo? Tá na hora de acordar, não? Tá, né? Realmente. Ó, já que você não deixou contar a história, que eu sei que você também queria saber da história, né? Bora lá pra pré-monição do tempo. Ah, vocês não é benção não. Vocês estavam vendo aí como é que tá o tempo. Por hoje é só. Ela não leva nada a sério nunca. Fazer o quê, né? Vocês gostam? Então, pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui mais uma edição do Jornal As Modas do Brasil. Fico com Deus. Tchau. Boa noite.